A Optica Perfil está há seis anos em Panambi e há dois anos com a filial em Pejussara. Contamos com laboratório próprio para atender a demanda dos óculos de grau, agilizando a entrega. Trabalhamos com uma variedade de produtos e sugestões para presentes, óculos de sol, óculos de grau, joias, semijóias, bombas e cuias em ouro e prata. Na Optica Perfil ainda temos relógios de pulso e de parede e realizamos concertos em geral. Venha nos fazer uma visita e conferir nossas novidades e promoções. Optica Perfil, perfeita para o seu estilo!